Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar um pouquinho do Elias que está muito próximo de deixar o Atlético Mineiro O Meia era um dos mais aguardados após o clássico contra o Cruzeiro não porque esteve envolvido em lances polêmicos, mas por esclarecer a situação criada durante a semana Com o contrato até janeiro de 2020, o Elias ainda não foi procurado pela diretoria para a renovação Muito pelo contrário, a direção alvinegro ofereceu o jogador para outros clubes e o Meia acertou com o Internacional Mas na hora de finalizar a negociação, o presidente do Galo voltou atrás nas tratativas Em entrevista, o pai do jogador Eliseu Trindade contou que Elias não está contente com o clima que vem sendo apresentado no Galo No entanto, mesmo com toda a situação criada, o Elias garante ter parte mental para seguir no time do Galo e cumprir o seu contrato ajudando o Atlético O Elias garante estar feliz no clube, mas acredita que faltou muito respeito do Atlético com a sua pessoa em relação ao que aconteceu na pré-temporada, quando o clube ofereceu o jogador e depois acabou rejeitando a venda O Elias esclarece tudo o que aconteceu desde o mês de dezembro, quando o Atlético ofereceu o Meia para outros clubes Ao ser perguntado sobre a entrevista concedida pelo pai, o Elias se colocou no lugar do pai e entendeu que o senhor Eliseu tentou defender o filho, assim como o Meia faria se algo chateasse o seu filho Então, o Elias sendo envolvido em muitas polêmicas durante a semana e também durante esse final de semana Ele foi um dos mais esperados pelos repórteres na saída do clássico contra o Cruzeiro E ele está muito próximo de deixar o Galo por tudo que vem acontecendo, por tudo que vem sendo falado, sendo dito É uma novela que está muito longe de acabar, então eu vou estar trazendo para vocês cada informação dessa novela para você, torcedor Atlético, ficar ligado em tudo que está acontecendo O Elias tem contrato com o Galo até 2020, até dezembro de 2020 Ou seja, são praticamente dois anos de contrato ainda E o Elias quer a renovação do contrato por mais um ano, ou seja, ele queria mais três anos de contrato e não dois Isso está meio que deixando a torcida do Galo um pouco nervosa também, né Porque o jogador já tem dois anos de contrato e ainda quer mais um Então isso está deixando um pouco a torcida do Galo irritada E o presidente do Galo ver que não tem necessidade de renovar com o jogador Por causa desses dois anos que ele tem de contrato ainda O ano está começando agora, 2019 está começando agora E ele tem contrato até dezembro de 2020, ou seja, são duas temporadas inteiras aí Para o Elias cumprir o contrato Só que ele não está feliz com tudo que está sendo feito E o Internacional está se aproximando cada vez mais, né O Inter pode ser o futuro do jogador do Galo Já nos próximos dias, né Porque o Elias não está escondendo a insatisfação do que a diretoria está fazendo com ele, né Ele vê que isso que a diretoria está fazendo é errado Porém ele também tem que se colocar no lugar da diretoria São dois anos de contrato E eu acho que não há necessidade de renovação por agora Se fosse no final do ano de 2019, tudo bem O Elias poderia ir cobrar, correr atrás de renovar o contrato para permanecer no Galo Porém eu acho muito cedo ainda Ele está cobrando da diretoria uma renovação de contrato Porque ainda são dois anos, duas temporadas de contrato Então está muito cedo E está um rolo danado Está uma novela que não tem fim E como eu disse, cada atualização sobre o Elias Eu vou vir trazer para vocês Para vocês ficarem por dentro de tudo o que está rolando E é isso Um vídeo aí mais explicando tudo o que está acontecendo O Elias está sendo cobrado aí Pelo próprio técnico Leverkup Muita determinação, muita garra E para ele cumprir o contrato que ele tem com o Galo, né Isso está sendo debatido fora de campo Só que dentro de campo O Leverkup ainda quer determinação E a vontade do Elias nos gramados O vídeo vai encerrando aqui Espero que você tenha curtido Se vocês curtiram não esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal Isso é muito importante para ajudar o nosso crescimento Estou gostando do feedback que vocês estão dando nos vídeos Então para continuar trazendo todo esse conteúdo para vocês Se inscreve aí, deixa o seu like E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Um grande abraço Fiquem com Deus Cara, no seu like É o seu like O episódio do 7 5 3 7